E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a dica é um aplicativo que faz a câmera do seu celular parecer com a câmera do iPhone X com aquela função de super emoji onde ele transforma o seu rosto na câmera em um emoji e você pode salvar o vídeo e você também pode tirar uma foto, gravar um vídeo e tal e compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, onde você quiser Beleza? Então bora pro vídeo Bem pessoal, então pra você fazer isso, eu tô aqui já com o celular, ele tá meio na gambiarra aqui porque eu tava usando ele no tripézinho aqui embaixo e eu uso também com cabo OTG pra ficar aparecendo o mouse aí na tela pra ficar mais bacana, né? Então pessoal, você vai fazer da seguinte forma, aqui embaixo tem um link você vai clicar nele e ele vai abrir o seu navegador aí, ou seja, o Chrome ou o navegador que você usar ele vai abrir desse jeito aqui ó, deixa eu espelhar agora aí ó, a tela aí ele vai abrir desse jeito aí ó, então quando ele abrir desse jeito, o que você vai fazer? Eu tô mostrando assim pessoal, porque as vezes as pessoas tem dúvida de como fazer aqui nessa parte então você vai rolar aqui, vai vir aqui ó, clica aqui pra prosseguir, você vai clicar aqui pra prosseguir você aguarda esses 8 segundos aqui, tá? esses 8 segundos é rapidinho o passo enquanto tá passando esses 8 segundos, você já desce aqui embaixo, já clica no gostei se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? então tá, a gente vem aqui agora ó, o Bitterlink, beleza? ele já vai abrir o seu Google Drive né, vai aparecer aqui ó, abrindo no Google Drive e aqui ó, SuperMod app, aí aqui ele vai começar a fazer o download, beleza? já baixou, é rapidinho, ele é pequeno feito isso, você clica em instalar e ele vai estar instalando aqui agora, tá? só aguardar ele, já instalou, prontinho agora que ele já instalou, a gente vai aqui e clicar em abrir e aqui pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou pôr aqui do lado aqui o celular porque eu vou espelhar aqui do lado, ó, agora ó como é que ele já apareceu aí ó esse aí já é só eu aqui na tela deixa eu até tirar essa, essa, essa bicha daqui ó, ó, caiu o trem ali vem galera, então tá aqui ó, esse aqui, deixa eu ajeitar aqui o rosto pronto, agora sim, acho que tá pegando belezinha aí ó então aqui já é, já é a minha câmera, ó quando eu pisco, ele pisca ali ó quando eu sorri, ó, ó lá ó iiii bacana né então aí que tem essas carinhas aqui, que você pode usar, ó tem um coelhinho, tem um cachorrinho, ó virou pro lado, virou pro outro ó, um macaquinho, ó iiii ó lá ó, sorrindo sério, triste ó, tô triste tem um porquinho ó, 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 ó tem o Donald Trap é, e tem outros aqui ó tem vários aqui ó, pessoal, entendeu pra você fazer aqui olha, tinha esse franguinho aqui ó filé ó então aqui você tem um botão aqui de gravar que você pode gravar um vídeo né, usando já essa máscara tem um botão de tirar foto que você pode tirar uma foto depois também salvar tipo um emoji e também tem a parte aqui de efeitos por exemplo aqui ó é, o fogo né aqui ele fala aqui ó open your mouth que é, abra sua boca né ó, ó ó lá ó que massa aqui ó de nude efeito de neve aqui o efeito de que que é isso chuva e tem vários outros efeitos né e também tem aqui o fundo que é o background por exemplo aqui eu tô com o fundo branco eu posso clicar aqui eu vou pra outra cor tá vendo outra cor aqui ó tem tipo um coisinho e também tem um noni no noni o que acontece aqui ó ó lá quando eu clico no noni fica assim ó deixa eu virar pra cá pra não aparecer o pedaço ali que tá aberto ali ó ó lá que filé aí filé aí ó só aparece só no rosto legal né e aqui você pode trocar também ó vou colocar um cachorrinho agora ó lá ó aí você vai trocando ó ó hi 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 meu serrita olha esse aqui ó cara eu sou um merda mesmo hi 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 beleza né então galera esse é o aplicativo eu achei ele muito bacana muito fácil de se usar aqui ó quando você vem aqui nas propriedades dele aqui ó tem aqui pra você convidar é mandar pros seus amigos e tal visitar o site do pessoal que desenvolveu não tá mais disponível na playstore tá esse aplicativo deixa eu fechar aqui agora voltar pra cá tirar aqui a tela então ele não tá mais disponível na playstore mas tá o link aqui pra você baixar beleza então se você gostou aí já comenta aqui embaixo gostei do aplicativo e tal e se você tem ideia de outros aplicativos também comenta aqui embaixo beleza esse é um vídeo rapidinho assim só pra trazer essa dica aí beleza então é isso aí galera fiquem todos com Deus fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma